Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. 6 novos jogos gratuitos pra vocês baixarem agora, tanto no Playstation 4 e Playstation 5. Só baixar e jogar, então são jogos pra sempre e alguns ali por tempo limitado. Então se você tá procurando algum jogo, não tá sabendo encontrar, esse vídeo é perfeito pra vocês. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Sem perder tempo, sem demora e direto ao assunto. Bora lá! Primeiro jogo aqui que todo mundo já está jogando. Se você não tá jogando ainda, essa é a chance pra vocês aproveitarem que é o Valorant. Valorant, galera, todos que tem Playstation 5, esse jogo vai sair somente na nova geração, todos que tem Playstation 5, pode registrar aí agora e simplesmente jogar. Esse jogo tava disponível ali no PC, né? No PC a galera já tava jogando e tudo mais. Foi anunciado que iria sair nos consoles, né? Tanto no Playstation 5, Família, Xbox, Series, né? E no Playstation 5 você já pode jogar aí agora, só registrar. Vou deixar o link na descrição pra vocês fazerem o registro. Não tem segredo nenhum, criou a conta da Riot aí e pronto, galera. Vocês vão receber no e-mail aí no Playstation 5, né? Colocou no Playstation 5 simplesmente só jogar. Então jogo aí FPS tático de 5 contra 5, jogo competitivo, focado em personagens que se passe no mundo todo. E faça jogadas incríveis e supere seus oponentes com habilidade, táticas, mecânicas de tiro e trabalho em equipe. Jogo muito bom, jogo de tiro aí pra quem gosta, né? Valorant, um sucesso absurdo. E agora chegando nos consoles, você já pode jogar aí agora. É a beta fechada, galera, só lembrando. Beta fechada com esse registro, mas o jogo vai sair 100% na faixa. Mas todos podem aproveitar aí agora. Outro jogão aqui, esse é no Playstation 4 e Playstation 5. Gratuidade completa, galera. Mas tem um período pra vocês jogarem. Então somente esse final de semana, de hoje até domingo, e vocês podem aproveitar novamente o The Crew Motofest. Isso mesmo. Jogão de carro. Eu ia falar jogaço, né? Jogão ou jogaço, tanto faz. Jogaço de carro. E pra todos aproveitar, tanto o Playstation 4 como o Playstation 5. Vou deixar o link aí na descrição. Através da versão de avaliação, você pode jogar o jogo, detalhe, por completo. Escute bem. Por completo. Não tem aquele período de 5 horas. Então aproveite pra vocês jogarem. Quem sabe, né? Dá pra finalizar o jogo, né? Olha, hoje é sexta. Sábado e domingo, cara. Eu acho que dá, hein? Então se você for jogar aí bastante, acho que dá pra finalizar o jogo. Então jogão aí pra vocês aproveitarem. The Crew Motofest, esse jogo aí pra quem gosta aí do Forza Horizon, né? Pra quem já jogou Forza Horizon 3, 4 e 5 ali no Xbox. Esse jogo parece demais, seus gráficos, jogabilidade, jogo maravilhoso. Aproveite aí agora esse jogão de carro. E antes de ir para o próximo jogo, galera, aproveite aí o Kit Gamer da Playstation. Mais PC Gamer insano. Por apenas 3 centavinhos, galera. Aproveite aí, tem vários bilhetes premiados. Cada bilhete premiado, tem mais 7 bilhetes premiados. Cada bilhete, se você achar, 5 mil na hora. Aproveite aí, agora já tá com 50% da ação. Tá acabando. Então o sorteio aí do Kit Gamer vai sair muito em breve. E se você ganhar, você pode adquirir aí tanto o Kit, né? Com vários prêmios, além do PC Gamer, ou 20 mil, galera. Então insano, aproveite aí agora. Primeiro link na descrição. 3 centavinhos somente. E agora falando desse daqui, jogão novo que eu mostrei aqui mais cedo. Jogo novo aí, gratuito pra sempre. Tanto no Playstation 4 e Playstation 5. Hamster Playground. Esse joguinho ali é mais, como eu posso dizer, né? Mas é um pouco mais um público infantil. Bom, acho que esse jogo é divertido pra todo público. Principalmente ali em família, velho. Eu vou até baixar aqui, né? Daqui a pouco vou baixar pra jogar ali com a minha filha, cara. Eu acredito que ela vai gostar. Não sei se eu vou curtir. Mas vou testar ali pra ver. Então o jogo você prepara ali uma avalanche de fofura. Já a descrição do negócio. Treino incansável e rivalidade feroz. Tudo em canto aí. Enfrenta desafios e atravessa em labirinto de skate com o teu Hamster. Mais modos em breve, né? Que vai ser liberado dos mais modos. E alcança a meta primeiro pra ganhar recompensas e guloseimas deliciosas. Então, novo jogo gratuito. Muita gente já baixou. Não sei se muita gente tá gostando, né? Porque eu postei o vídeo mais cedo. Ainda tô esperando os comentários da galera pra ver o que tá achando do jogo. Então baixe aí. Tanto o PS4 e o PS5 também. Vai estar na descrição. 100% na faixa. E pra sempre. Esse aqui não é limitado. É pra sempre, galera. Foi liberado ontem. Jogo fresquinho mesmo. Esse aqui, The Fist Descendente. Um dos jogos mais aguardados do ano. Que ia ficar totalmente na faixa, né? Um jogo ali desenvolvido na Wii U Engine 5. Disponível tanto no PS4 e PS5. Um jogo de lute-a-shooter, né? De RPG corporativo em terceira pessoa. E de última geração com os gráficos desenvolvidos de alta qualidade. E os jogadores aí controlam descendentes cuja missão consiste na sobrevivência da humanidade. E na defesa de Abion. E, né? Esse passo é um jogo ali, resumindo, um jogo futurístico. Mas que a galera elogiou demais. Demais mesmo. Eu pensei que ia ter o hype. Mas pensei que ali a galera ia meio criticar o jogo. Mas não, galera. Servidores tá excepcional. Tanto no PS4 e PS5 funcionando super de boa. Multiplayer realmente tá insano. O modo multiplayer desse jogo realmente tá maravilhoso. Realmente pra jogar com seus amigos. Você quer um jogo decente pra jogar ali com seu colega, com seu amigo. Esse jogo é maravilhoso. Defície descendente também. Vou deixar aí na descrição. Radical Fighters, galera. Também novo jogo aí liberado somente no PS5. Pra quem gosta ali de Bomberman, né? Aquele estilo de Bomberman. Labirinto, aquela câmera isométrica. Esse que é um pouco diferente e vem das bombas, né? Você usa armas. E você também participa no modo de equipe emocionante. Tem três equipes competem aí para dominar a arena. Colorindo o maior número possível de pontos com as cores aí da sua equipe. Colabore com teus colegas de equipe. Cria estratégias para cobrir a maior parte de terreno. E frustra aí os reforços dos seus adversários. Nesse jeito aí de cores do jogo. Bem bacana. Pra quem gosta, é um jogo mais simples. Mais divertido, galera. Principalmente pra quem jogou Bomberman. Aquele clássico. O jogo clássico. Apesar que tem os novos Bombermans. Mas o clássico é o mais divertido. E Radical Fighters aí tá 100% um jogo novo, né? Mas aqui somente na nova geração. E esse aqui também somente no PS5. Zelens. Agora saiu. Zelens Zone Zero. Esse jogo é o mesmo de desenvolvedores ali do Jason Pect. E um jogo também de RPG, né? Aquele estilo de RPG de ação. E você encara o perigo. Seu primeiro destino deve ser Nova Eído. E essa cidade, né? Uma cidade habitada por indivíduos de todos os estratos sociais. Abriga muitos que dependem das esferas negras. Magnatas influentes e prósperos. Gangues que controlam os becos. Conspiradores que se movem nas sombras e autoridades implacáveis. Realize suas preparações nessa cidade. Encontre aliados poderosos. E acima de tudo encontrem um mediador. Somente eles possuem capacidade de guiar as pessoas para fora de labirínticas esferas negras. E esse jogo, como eu falei, pra quem jogou o Jason Pect, ou pra quem joga os mesmos desenvolvedores, eu acho que você vai gostar também. 100% na faixa, também vou deixar aí na descrição. E isso, galera. Se você gostou do vídeo, já dei sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!